Sou de noite, seri da classe, mas baixa olhares Desprezam quem veio do nada, mas tem quem persiste Sonhos de outro alguém, apenas eu e minha mãe Sem contar com ninguém Vem em ti, então clara a esperança que tem em mim Por você mãe que eu vou continuar, mesmo nascendo meu sonho eu por te vou tentar Não precisa chorar, não precisa chorar Mas esse guarda não existe, um preconceito existe, tenta nos fazer refém Esse aqui do modo que olham pra mim na escola, olham pra você também De falta a vontade é subir pra ser visto, pode ser ouvido não te mudar Mas nos vejo caindo, sentam um plano de saúde, recuperando a morte chegar Normalizaram o descaso classe social de tal quanto eu valho Depois que você se foi, mãe Me vejo indefeso, tô fraco, mas esse não vai ser meu fim Quanto ao vilado não é tão ruim Doutor quero que nós façamos assim Quero que implante isso em mim Isso em mim Cyber sabe-se que pode machucar-se então Cyber, 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 cyber Então conheço Lucy, sinta o que eu nunca senti Com meu corpo modificado eu tenho 100 instalado em mim Eu me sinto especial, pra mim é normal, ponto repetir Não tem mais volta pra mim, já não tem mais pra onde eu fugir Eu me sinto automatizador Menos orgânico e cada vez mais tão mecanizador Realidades virtuais nos aproximam, mas o sol parece real Pousos lunares faz trauma terrestre soarem um pouco menos mal, menos mal Muitos sigo adiante, tão cyberpunk Meus cóticos da mente me vejo banhando de sangue Falhas tão frequentes, mas não sou mais como antes Porque eu sinto especial, tenho me sentido bastante bem Promessas que fiz mantém, vejo em minhas mãos minha missão de dar orgulho ao man Em partes iguais, dívida louca pra mim, pra minha game só trabalho assim Desse modo eu fiz meu nome e sempre sai ninguém Que zero é cem, eu vou Contagem regressiva ao inferno Vidas inocentes em minhas mãos se tornam meros Traços que me lembram que cê já não tá mais perto de mim Quem eu sou? Já tá na minha mente, é o antigo conto Sobrou, sai minha psicose na minha vida Se eu não te mandar, é que eu tenho sonhos, não quero mais Tempo tomático, que na mente o gosto que eu devo salvar Mãe, será que tá me vendo? Aqui de cima o ar é mais leve Pois ela ainda tá te sentindo Luz e não dá pra te levar, eu te peço desculpa Luz e me lembram, seu olhar me chama igual um farol Luas, ófos, com estrelas, caso brilhem muito Mas até que eu consigo sentir o calor do sol Muito obrigado, secure, nossa Obrigado Luz e não dá pra te liberar, eu te amo Não quero mais até que eu acho Mãe, vou teини demor Ucurença Tu cabra estar sob rah gegangen Sufrante e animado, é perfeita Lembrando que saíram Não parece que tu, Jesus, não Tu és tu, sou o corpo, só encheceza teu Mas não me dê, oh, oh, oh Fim, tu vejo, mais não Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô